Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo aqui conosco ao nosso canal INSS Online. Nós estamos um tempo sem colocar vídeo por falta, às vezes, de assuntos, né, pessoal? E para não ficar repetitivo, ficar falando sempre os mesmos assuntos, que também ninguém merece, a gente está esperando, aguardando novidades e, como sempre, trazendo notícias importantes. Pessoal, quem procurou a justiça aí para conseguir um benefício de auxílio-doença, de aposentadoria e outros benefícios, que dependem de perícia médica judicial, está tendo um grande problema. Isso porque a Lei 13.876, de 2019, ela não foi renovada. E os pagamentos das perícias judiciais estão em atraso, quer dizer, os peritos judiciais não estão recebendo. Isso está fazendo com que os processos que estão na Justiça Federal fiquem parados e os segurados não tenham resposta. Agora, o mais absurdo de tudo isso é que existem segurados que já relataram que receberam a cobrança da perícia na sua casa. Chegou o boletão lá para pagar a perícia médica. Que legal, né? Você já procura a Justiça porque o INSS não dá o suporte que você precisa quando você necessita de algo que você pagou durante toda a sua trajetória de trabalho, um seguro. Caso algum acidente, caso alguma impossibilidade de você trabalhar, você vai ter um benefício que vai garantir o seu sustento e da sua família. Como o INSS deixa de cumprir esses requisitos, os segurados são obrigados a procurar a Justiça. E agora estão deparando com esse grande problema. Existem muitas alegações da Secretaria da Previdência e do Trabalho com relação a essa lei. Porque o próprio governo está alegando que existe um teto de orçamento para o INSS. Nesse caso, já ultrapassou o teto. E sem a prorrogação dessa lei e alguns outros benefícios adicionais, está causando esse problema para o pagamento dessas perícias judiciais. Enquanto isso, os processos ficam parados. E você, segurado, meu amigo, minha amiga, nós estamos agora já no final do ano. Lembra que eu falei do 14º salário, pessoal, que tinha sido aprovado em uma comissão, mas seria muito difícil de pagar. E eu ainda falei, não se iludam. Vocês viram o que aconteceu. Nós estamos aí há poucos dias de terminar o ano e não veio o 14º salário. Provavelmente o ano que vem, mas eu não acredito. Eu não acredito. Se fosse para os políticos aumentar mais um salário para eles, isso já estaria aprovado. Mas é isso aí, pessoal. Aproveitando aqui a oportunidade, eu quero desejar a todos vocês que participam aqui no canal, que visitam o canal, que assistem os nossos vídeos, um feliz Natal, um bom ano novo. Que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, e que todos nós possamos aí, num novo ano, recomeçar, realizar os nossos projetos de vida e, principalmente, viver em paz. Tá bom? Você que é a primeira vez que está aqui no canal, seja bem-vindo também e aproveite todos os nossos conteúdos. Pode deixar o comentário aqui, qualquer dúvida que você tiver, que nós responderemos assim que possível. Um forte abraço a todos. Que Deus vos abençoe. Um forte abraço a todos.